Yes! Yes! Este é o terceiro e derradeiro episódio sobre o Led Zeppelin que nós vamos fazer, Clemente! A gente parou um acidente do Robert Plant ali no segundo episódio, era a maior banda de rock do Planeta, resolveram continuar as férias, o Plant vai lá com a família pra Grécia, a mulher tá dirigindo bate o carro, ele quebra a perna, mó treta, não pode voltar pra casa porque eles estavam no exílio fiscal ah é mesmo né, a cobrança de impostos era muito alta na Inglaterra né cara, eles tinham que ficar um período ali sem voltar pra Inglaterra senão era 90% do dinheirinho, então o Planete não podia voltar, ele vai pra vários lugares com a perna quebrada ele termina lá em Malibu ah legal, na beira da praia uma cadeira de roda danada fisioterapia ele sai ali de bengada, ele fala que tem dias ótimos e tem dias muito ruins ele fica com saudade da família, a mulher dele não podia viajar tinha sido acidentado, os filhos também então ele tinha que ficar isolado lá cara Jim Page e Robert Plant se fecham ali numa casa em Malibu e compõem tudo do próximo álbum porque no fiscal grafite no álbum anterior eles tinham esgotado todas as sobras é, e tem um detalhe né o Page foi lá pra fazer as músicas com o Planete mas o Planete tava muito mal humorado né por causa da condição dele né o Jim Page compensou isso com cocaína e heroína e falaram que ele tava ali no... os caras compõem tudo todas as músicas e comunicam ao resto da banda o John Paul Jones e o John Bono e falam assim ó vem pra cá aqui grava em sua parte então a participação deles é muito pequena na verdade e eles iam gravar em Malibu mesmo né só que aí teve uma tempestade cara o Jim Page já com cheio das coisas lá do ocultismo falou mal presságio vamos arrumar um outro estúdio o Planete sugeriu que ele já tinha ouvido falar num estúdio Munique só que era no porão do hotel ele não sabia disso nossa cara então ele de cadeira de rodas é aquela coisa ele não tinha aquela autonomia pra subir dar uma respirada e tudo mais nossa e tinha aquela escadaria mas o estúdio era muito bom o Tim Liss tinha gravado lá e o Rolling Stones ia gravar né era a banda a seguir a gente tá falando desse disco aqui Clemente Presence 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 sétimo álbum do Led lançado em março de 76 pela Swansong o selo do Led Zeppelin sim primeiro lugar nos Estados Unidos primeiro lugar na Inglaterra só que ele não fica muito tempo nas paradas porque Robert Plant contundido eles não conseguem fazer turnê né pra dar continuidade ali sim então apesar de chegar ao topo das paradas logo no começo ele não se mantém né tanto que o disco na época que menos vendeu do Led Zeppelin em relação aos outros capa de Epinogs aquela empresa que fez capas Presence de Sip Pink Floyd e tudo mais e a capa enigmática que tem esse monumento aí né esse um mini obelisco um objeto negro né que significava a presença deles na contracapa tem essa menina essa menina chama Samantha Gates ela é essa menininha aqui ó que está na capa do House of the Holy que legal cabelinho igualzinho cara ela continua a profissão dela como personagem das capas do Led Zeppelin é uma grana beleza muita gente mentiu o saco falando eram as filhas do Plant não eram não eram tá aqui ó o cabelinho dela na capa interna aqui então todas as fotos tem o objeto negro ali em alguma circunstância eles chegaram a fazer esse objeto o pessoal da Samsung só que falaram vazou a ideia eles decidiram doar os objetos para os jornalistas e tudo mais nossa isso deve valer uma grana hoje em dia eu aposto que quem recebeu deve ter guardado ah sim né esse álbum foi um álbum gravado rápido e barato sim então para os padrões Led Zepp três semaninhas e o Jim Page se dedicou tanto que ele conseguiu ele fazer as sessões de 20 horas 24 horas também doidão né rapaz só ele conseguiu e é legal que é o sétimo álbum e tem sete músicas exatamente é balístico como o Plant estava na cadeira de rodas o John Paul Jones você vê não tem nenhum teclado não participou muito o John Bohan também estava doidão ele estava naquela fase com raiva do mundo não podia voltar para a Inglaterra bebia era violento então quem dominou o disco é o Jim Page e é louco né porque o John Paul Jones falou pô os caras fizeram todas as músicas lá e eu fiquei de lado ali só fazendo minha parte tudo bem né ia lá no estúdio chegava na hora se o Page atrasava ele ficava indo beisebol só que eu não estava muito interessado então o disco predominado pelas guitarras são guitarras exatamente abre com um épico que é a Kill's Last Stand que é uma música espetacular tem 10 minutos e pouco guitarra tipicamente do Jim Page criativa ritmo diferente e uma melodia de voz ali do Robert Plant que também não era brincadeira a letra é muito legal o nome original da música era The Wheelchair Song a canção da cadeira da cadeira de rodas imagina só a segunda música chama For Your Life é um riff que quando você ouve você fala esse riff é a composição do Jim Page com o John Bonham ah sim né que os dois tocam juntinho a mesma intenção o John Bonham praticamente toca o riff de guitarra na bateria é muito legal e a letra é bem crítica o Robert Plant critica muito aquela cultura da cocaína de Los Angeles o ambiente que eles viveram muito bem escondendo ali o Robert Plant ou seja ele estava mal humorado está de mal com a vida e a última música do lado A é Royal Orleans essa foi a primeira música que eu ouvi do Led porque um namorado da minha irmã na época em 76 gravou a fitinha para ela minha irmã não gostava de rock me deu a fitinha e a música que abria a fitinha era justamente Royal Orleans do Led Zeppelin que historinha boa que legal abre o lado B com uma das acusações de plágio que foram muitas na carreira do Led dessa Nobody's fault but mine é um plágio um bluesman que era meio desconhecido que se chama Blind Willie Johnson um daqueles blind tinha vários blind Blind Lemon não sei o que Candy Store Rock a música é muito boa tem uma influência do Rockabilly os dois gostavam o Robert Plant o Jimmy amava o Rockabilly o rock dos anos 50 intenção vocal na verdade a estrutura da música não tem nada a ver com o Rockabilly a voz a voz você é um Rockabiller como tinha um toquezinho de Elvis Presley essa música é lançada em single nos Estados Unidos Hot On For Nowhere é uma música que é um riff típico de bateria que tá composto pelos dois e era a única que o Jim Payne tinha na manga ah sim é mesmo não é que ele tinha gravado já um trecho com o John Bono é então uma hora eu aproveito aproveitou a música vai bem e a última pra mim é uma homenagem ao alto plágio do Led chama T4 One eles já tinham plagiado com os outros agora eles se plagiavam se plagiavam cara essa aqui pra mim é uma versão de Sin Side Been Loving You que pra mim é um dos blues mais bonitos da carreira do Led aqui eles fizeram uma eles não podiam fazer turnê o que eles foram fazer vão lançar um filme né e cara e quando não fazia turnê as vendas por isso que esse disco ainda não vendeu tanto sim o Plant tava impossibilitado de fazer turnê não tinha o que fazer mesmo na questão física infelizmente não puderam investem o segundo semestre o álbum foi lançado em março o segundo semestre eles se dedicam ao lançamento do filme e do disco ao vivo que é uma coisa linda que foi muito criticada eu acho lindo mas foi muito criticada é um álbum cheio de excessos The Song Remains The Same álbum duplo aqui no caso e o filme né o filme que é o principal o filme eu vi a pré-estreia do filme sensacional tinha a Rita Lee o pessoal do meio de Brasil e tal e eu dormi você dormiu? quer dizer dormi cara você não foi o único né você tá ligado né não o I'm Matt Ertgen que era o dono da Atlantic também na sessão dormiu esse disco aqui coincidiu com o lançamento do Nevermind The Bullocks imagina bicho com o lançamento de Sex Piss então numa entrevista ali o Johnny Rotten já fala puta foi ver o filme lá do Led Zepp e dormi e chamou os caras de dinossauro pela primeira vez sabe o que eu acho desse álbum meu é um álbum que tem excessos por exemplo tem coisas que são difíceis Mob Dick com todo respeito aos bateristas mas 20 minutos de solo de bateria a jabaqueta bomba e tudo mais cansa um pouco Days and Confused também é muito excedente fica ali no arco de violino milhares de horas tudo bem devia ter um efeito ali pra quem tá muito doidão ali no show e tal mas pra quem assiste é chato mas em compensação tem versões definitivas de músicas lindas Rock and Roll a música que abre é uma versão definitiva e essa dobradinha pra mim pega no coração The Song Remains The Same seguido pela música que eu mais gosto do Led que é Rain Song com todas as imagens do filme fez uma criança feliz na época mas é legal porque o disco reflete bem como eram os shows do Led Zeppelin nessa época realmente os shows eram grandes eles estendiam muito as músicas mais um destaque aqui vai no lado 3 aqui do disco abre com No Quarter seguido por Stereo to Heaven pra mim um dos melhores lados de disco que eu conheço porque a versão de No Quarter é antológica e a versão de Stereo to Heaven é simplesmente a versão definitiva me marcou mais do que a versão de estúdio pra te falar a verdade a gente só não falou que foi o show que eles gravaram em 1973 a gente contou isso no segundo episódio aqui do Reveal eles gravaram o show já pensando no filme demorou em 76 só que foi lançado então em filme em disco e o louco é que eles falam que não foi um dos melhores shows mas foi um melhor registrado é um show mediano segundo o Jimmy Page não mais um mediano do Led Zeppelin é isso aí o Led Zeppelin vira o foco maior ao lado do Pink Floyd dos punks ah sim né eles eram ícones da geração anterior chegou a nova geração vai tirar a pedra em quem só que o Robert Plant e o Jimmy Page decidindo um show punk vão até o Roxy que era um bar punk e assistem um show do Damned e adoram porque eles gostam muito o Damned era uma banda punk mas o cara tocava muito né cara o Jimmy Page fala pô o Red Scabbs que era uma batéria lembrava o John Bonham sim saca então eles gostam só que a impressão dos punks o Johnny Rotten tava lá no dia pô chega lá o Plant e o Page com não sei quantas seguranças mais 20 pessoas no entourage pedindo champanhe no cantinho pô assim os caras tão longe da real então o punk realmente foi um tabefe ali no rock que tava muito opulento na época tava fora da realidade o punk botou no lugar devido ali de novo aí chegou claro o grande momento né o Plant finalmente fica bom ufa se sente disposto pra fazer uma turnê porque essa turnê era pra provar o valor da banda não se esqueça eles estavam sendo esculachados por todo mundo pela crítica e pelos punks imagina o Sex Pista os caras não sabiam nem tocar e estavam zoando o Led Zeppelin os caras falam então nós vamos mostrar pros meninos né a ideia foi essa mesmo da turnê 51 shows em 4 meses 51 shows é coisa pra caramba é muito show só que ele foi bonzinho ele dividiu em 3 partes então eles fizeram a primeira parte descansavam podia até voltar pra Inglaterra segunda parte terceira parte shows históricos todos os recordes batidos mais de um milhão de ingressos vendidos é uma turnê extremamente bem sucedida pra uma banda que tava sendo tirada pelos punks ah sim né quem deu risada no final eles aposentaram nessa turnê o Starship o aviãozão teve problema no motor numa turbina os caras chega nunca mais trocaram o avião o plan de fazer esse turnê tem que se entupir de analgésico porque dói muito a perna porque ficava inchado ele tava muito desconfortável o Jim Page tava doidão ele adotou uma roupa branca ele tinha aquele manto negro só com aqueles singles todos ele fez uma versão branca que é muito elegante inclusive mas ele não tava muito bem de saúde não na época ele tava meio zoado você vê que ele tava meio ele tava com uma tal de uma dieta líquida o que que é uma dieta líquida só tomava líquida os caras ficavam dias sem dormir até que o Peter Grant olhou e falou assim descolou um médico pra ficar acompanhando ele a turnê toda eles mudam a música de abertura sempre abriu com rock and roll nessa turnê eles passam a abrir com The Song Remains The Same legal né por causa do filme e tudo aquela coisa tem o gancho e músicas ali também ficaram com versões como a gente falou algumas ficaram muito grandes então os shows se excederam tinha show de 4 horas na turnê o Bob Dick ficou com 1 hora uma hora você reclamou de 20 minutos a atmosfera dessa turnê tava um pouco pesada o Plant tava meio mal mas também a equipe era muito grande começou um monte de panelinha então dividia o meu espírito da equipe então ficou um negócio a equipe era muito truculenta eles sofreram ameaça de morte o Peter Grant contratou só bandido ali na equipe de segurança então os caras ficavam tudo armado ficou meio nervoso muitos problemas com fã então foi uma turnê um tanto problemática o fã tentando entrar na marra os caras desciam porrada um monte de fã preso tem um monte de treta tem um show no Tampa na Florida que no ingresso tá dizendo assim faça chuva ou faça sol vai ter show só que choveu muito choveu muito uma tempestade e aqui tem um parênteses o Peter Grant obrigou a banda a sair do palco na hora mas ele tinha um trauma né cara tinha um trauma o Peter Grant foi empresário de uma banda escocesa chamada Stone the Cross o Stone the Cross tinha um guitarrista chamado Lee Harvey que morreu um choque durante um show porque tava chovendo ele tava e o Peter Grant tava simplesmente no palco do lado do cara e viu o guitarrista da banda que era empresário morrer então ele era traumatizado com isso só que tinha uns 70 mil fãs que estavam ali com o ingressinho dizendo faça chuva ou faça sol vai ter show cara quebraram tudo foi um momento bem baixo astral nessa etapa da tudo né cara eles foram pra Nova York né seis shows no Madison Square Garden que não é pra qualquer banda e o mesmo aconteceu lá no fórum de Los Angeles seis shows também tudo lotado o fórum era mais ou menos o correspondente de uma certa maneira do Madison Square Garden cara lá em Los Angeles o Keith Moon aparece no terceiro show que legal começa sobe no palco que legal participa ali da Mob Dick que legal e não sai mais do palco cara começa a ficar inconveniente que merda tenta arrancar o microfone da mão do Plant o Plant fala ai meu Deus sei lá veio o Keith Moon cara o cara era fora de controle mesmo eles fazem dois shows muito importantes em San Francisco 90 mil pessoas em cada Clemente abertura de duas bandas legais um era o Rick Derringer que era muito arrista muito arrista teve uma carreira ali com Edgar e Winter e tal e a outra era o Judas Priest sedento pelo mercado americano imagina os caras estavam vamos matar Robert Zeppelin o John Paul Jones estreou o Triple Neck que era aquele instrumento de três braços curiosíssimo o Paul Jones sempre tinha uma hora que ele sentava ali no banquinho e tocava e esse instrumento possibilitou então ele preencher muito mais as músicas né cara uau ai chega o momento mais triste da turnê eles chegam em Lusiana o Plant entra no hotel o recado da esposa e tal ligar urgentemente ele liga para a esposa ele fala meu nosso filho está muito mal o cara aqui tinha cinco anos duas horas depois ela liga e fala nosso filho morreu o Plant fica absolutamente desesperado turnê cancelada não tem jeito não tem o que fazer o Bonzo John Bonham volta com o Robert Plant fica ao lado dele mas os outros não voltam não vão nem ao enterro do filho do Plant o Plant ficou muito magoado com toda razão não está assim por causa disso nem o Jim Page nem o John Paul Jones nem o Peter Grant voltaram para o enterro e o Bonzo está impossível bate o carro bebaço quebra as costelas logo na sequência da morte do filho do Plant então quer dizer Midian já começa a suspeitar o envolvimento do ocultismo com o Jim Page ele fica muito magoado com isso ele leva muito a sério a coisa então ele fala não sou responsável por nada disso sai de mim sai de mim vai lá Vudu não tem nada comigo não o Jim Page se reúne com o Peter Grant faleceu o filho do Robert Plant do nosso vocalista sem vocalista não tem banda sim a gente dá o tempo que for se for em 3 meses 3 anos não interessa a gente vai dar o tempo que for para o Robert Plant se recuperar e o Jim Page também porque ele estava envolvido muito com álcool heroína e cocaína e não conseguia sair porque ele admitiu para os amigos ele não conseguia largar o vício então ele aproveita para tentar em 78 a esposa do Robert Plant engravida de novo isso anima ele de novo ele sai ali está na cidade dele ele sai vai num showzinho participa canta uma música dos amigos voltou aquela vontade de cantar vontade de se envolver com música aí ele pega uma revista assim tem lá o Roy Harper que é um personagem que a gente já falou que cantou até com o Pink Floyd e tudo mais Roy Harper falando estou compondo músicas novas com o Jim Page como assim? e eu? liga para o Jim Page e o Jim Page fala que legal o cara ainda não falou nada em voltar com a banda mas ele ainda se importa com a banda e o Page então propõe para ele fazer um ensaio ligam para o John Paul Jones ligam para o John Bonham fazem ensaio saindo uma mansão gótica e tal e o ensaio é horrível o John Paul Jones fala por que nós estamos fazendo isso? o negócio é absolutamente sem sentido esvazia a banda fica mais um bom tempo sem se dizer em novembro 16 meses depois do falecimento do Karak Robert Plant fala estou disposto a voltar para o Led Zeppelin para gravar mais um disco Jimmy Page que sempre liderou a parte mais criativa da banda estava zoado zoado não tem condições o Plant está fragilizado Jim Page sem condições John Bonham doidaço sobrou para John Paul Jones todas as músicas tem um teclado os riffs são teclado e não esqueci a gente falou no Presence não tinha teclado nenhum o Led Zeppelin simplesmente está dominado pelos teclados porque foi o John Paul Jones que dominou esse álbum ao lado do Robert Plant logicamente mas a função dele foi muito importante porque ele compôs todas as músicas a partir dos teclados novos que ele tinha comprado e eles lançaram esse disco Clemente que eu gosto cara eu gosto dessa capa aliás a capa teve seis versões diferentes o nome é o seguinte In Through The Outdoor então você entrou pela porta de saída é mais ou menos uma tradução livre não vai me corrigir depois que não é exatamente literalmente aqui eu tenho duas versões da capa então é um álbum bem interessante eu acho só uma questão de produção a mancada que foi essa mesmo assim vendeu um milhão e quarenta e oito horas caramba chegou no primeiro lugar das paradas quer dizer é um álbum que ninguém estava esperando que fosse ter esse sucesso todo mas teve então abre com In The Evening que eu gosto muito aí tem um riffão de guitarra muito legal Southbound Souris é uma música também dominada pelo teclado que a gente falou Full In The Rain é uma das melhores batidas do John Bono no meio vira meio um negócio meio carnavalesco até mas cara é uma música esperta é uma música que tem um groove impressionante e Hot Dog aquela volta aos anos 50 muito legal meio country rock não sei nem falar lado B abre com uma música gigante que eu acho muito boa que peca pelos teclados muito alta a voz não sei só que não tem o clima mas a música é muito boa que chama Carousel Lumbra Carousel Lumbra depois tem a música mais famosa desse disco All My Love All My Love que é um clássicasso e os teclados de John Paul Jones que mandam a música inteira baseada no teclado e termina com uma música linda que é I'm Gonna Crawl esse disco aqui eu fui aprendendo a ouvir com o tempo Clemente na época eu estranhei justamente por causa dos teclados muito teclado muito teclado mas depois ouvindo hoje em dia nossa cara tem coisas maravilhosas quer dizer muita gente considera esse álbum o pior do LED muito pior do LED excelente vai fazer o que então com a boa recepção aí do In Through The Outdoor ah sim eles falam vamos fazer uma volta bonita ah mano vamos fazer um showsaço cara Nebsworth foi um lugar muito importante até vamos marcar dois shows primeiro show 100 mil pessoas que era mais ou menos esperado um pouquinho aquém eles estavam esperando umas 150 mas 100 mil pessoas tá ótimo mas o segundo tem 40 mil pessoas a imprensa não deu depois ah decadente um fator também que foi uma chuva pesadíssima naquele fim de semana falou que estragou o barato de todo mundo dois meses depois lá na casa do Jimmy Page tem lá um moleque um fotógrafo amigo dele o cara tem uma overdose de heroína já chama as atenções pra banda novamente novamente a mídia começa a falar do ocultismo do Jimmy Page só dá azar maré da banda não sei o que eles pra tirar o Luca eles vão fazer uma turnê no começo de 1980 uma turnê três semanas na Europa e o Jimmy Page fala assim tem que se reinventar assim né o New Wave o punk tá lá eles tem que aliás não foram só eles que fizeram isso mas pode falar o que eles fizeram muitas bandas eles cortam o cabelo mudam a roupa você vê o visual muda tudo cortam todos os excessos improvisos show de luz fica muito mais simples eles dão uma enxugada na banda de uma certa maneira e as músicas ficam menores mais enxutas acabaram os solos de bateria que estavam completamente fora de moda era uma maneira de se adequar ao mercado nessa turnê então três semanas John Bolland num show dá uma desmaiada ali na Alemanha os caras já começam a se preocupar um pouco é falaram que ele passou mal porque ele comeu alguma coisa mas na verdade ele passou mal porque ele tava chapado ele tava completamente fora de controle os caras toparam eles vão fazer uma turnê nos Estados Unidos 20 shows com um monte de restrições o plan a gente fala eu dou um show três dias de folga blá 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 avisa um turno de Oboa só que ele não tá legal né cara ele fica desesperado ela tava com a família tava bem naquela época ele não queria deixar a Inglaterra por mais aquele longo período ficar nos Estados Unidos naquela zona total porque quanto mais longa a turnê mais ele bebia no primeiro ensaio pra essa turnê de 20 dias ele toma 40 doses de vodka velho e apaga e morre então quer dizer todo mundo desconfiava que pudesse acontecer mas ninguém tava esperando que fosse acontecer naquele momento que era aparentemente a recuperação da banda pô maturina nos Estados Unidos visual novo vida nova John Bourne faleceu a banda anunciou logo depois não existe Led Zeppelin sem John Bourne Jim Page traumatizado fica dois anos sem tocar guitarra nossa cara mas ele morreu muito cedo 32 anos 32 anos um dos maiores bateras figura emblemática importantíssima pro Led Zeppelin e eu entendo perfeitamente que não existe Led Zeppelin sem nenhum deles ah sim né eu não vejo o Led sem o Jim Page sem o John Paul Jones não existe a banda não existe a banda em 1982 sai o Koda tem um disco que eu não entendo que são umas sobras mesmo tem três sobras ali do Intro do Outdoor tem umas coisas que eles aproveitam dos primeiros discos também é um disco que não acrescenta muito mas sobra é sempre sobra né você não vai trabalhar elas depois porque eles pegavam as sobras e trabalhavam né mas quando você pega a sobra gravada já e que não ficou legal 1985 eles são chamados pro Live Aid várias bandas foram chamadas né cara nossa eu não lembro desde 1980 não faziam um show cinco anos se cruzam ali na hora não tem nenhum ensaio nossa Phil Collins Phil Collins da batera né muito legal e só com 20 minutos mas foi uma banda que tá cinco anos sem tocar e não fizeram nenhum ensaio nenhum ensaio o Plantz tá em turnê também já tava meio sem voz por causa da turnê da solo dele da solo dele então foi um show assim meio que foi meio em 88 eles fazem um show se juntam novamente pra celebrar os 40 anos Atlantic da gravadora que ficaram há tanto tempo quem toca a batera nesse dia é o Jason Bonham legal é o filho do homem filho do homem né 1994 Robert Plantz se junta com o Jim Page eles lançam dois álbuns eu gosto muito desses dois álbuns são dois álbuns muito bons né muito bons dominados por um lance mais acústico eles retomam algumas músicas do Led rearranjam reinventam essas músicas só que o John Paul Jones não foi chamado e fica bem magoado em 2007 eles vão fazer uma homenagem ao Ahmet Ertugan que tinha morrido dono do Atlantic da gravadora que tanto tempo eles ficaram eles fazem um show muito bem ensaiado se juntam antes com o Jason Bonham muito bem repertório bem escolhido que atendesse a voz do Plantz as possibilidades todas e fazem um show muito bom no Outro Arena em Londres parece que foi um show histórico foi gravado foi gravado em 2007 foi lançado em álbum chamado Celebration Day em 2012 acho que foi meio o show definitivo para encerrar mesmo o Led Zeppelin com um grande estilo encerramos assim o Revilério sobre o Led Zeppelin espero que você tenha gostado se faltou alguma coisa falta mesmo porque a nossa intenção é falar sobre tudo que aconteceu na carreira do Led Zeppelin que bem dá né cara preços existem em livros eu vou até terminar com isso Clemente aqui ó Hammer of Gods biografia do Robert Plant luz e sombra do Jim Page falando sobre técnicas de estúdio e tudo mais e esse aqui que pra mim é um dos livros mais importantes que é Quando os gigantes caminham sobre a terra do Mickey Wall caramba e eu vou te falar o negócio o Gastão leu todos esses livros tá tudo aqui assim se inscreva no nosso canal vai siga-nos no Instagram todas as nossas mídias sociais e mano é nóis né cara Dizem e atraso e compra-grimas e agora e então vai miste eIdaimer